E aí, gente, tudo bem? Olha só, eu estou aqui pra dizer pra vocês que mora aí Vocês que moram, linda, rasa, não português É pro pessoal de Lages Que estarei aí quinta-feira, dia 24 de setembro Com o meu solo de stand-up desbocada Então eu espero vocês no Teatro Marajoara Marajoara... Esse, que vocês sabem, que eu tenho dificuldade de falar o nome Mas é esse Às sete e meia da noite Então quinta, 24, Marajo... Olha só, gente É um solo de stand-up chamado desbocada Entendeu? Então, assim, não é uma coisa infantil Vai ter coisas terríveis Vou falar obscenidades, absurdos imensos Então, assim, a classificação desse show é 16 anos Tá? Quem tem pelinho na pepeca Quem não tem 16, só vai entrar Ou com os pais Ou com autorização assinada pelos pais Ai, meu nome é Maricete E autorizo-se a tralha do meu filho Entendeu? Faz isso E menor de 14 não entrar Não entrar Ai, Bruna, mas eu tenho 9 anos Eu quero muito, muito ver Lindo Linda Tem 9 anos Tem um programa maravilhoso Chamado Peppa Pig Vai lá e arrasa Então, gente Vamos lá Espero vocês no meu solo Então, na quinta-feira, dia 24 Beijo grande Até lá